Da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vim como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vim como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, Ao meu Libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu Libertador, Aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vim como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vim como em Pentecostes, e enche-me de novo. Vim, Espírito Santo de Deus, sobre mim. Vim, Espírito Santo de Deus, sobre o meu coração, Sobre os meus afetos, temperamentos, sentimentos. Vim, Espírito Santo de Deus, sobre todo o meu ser. Vim como fogo, para arder o meu coração, fazer arder a chama da fé em mim. Reinflama, Senhor, os carismas, pelo poder e pela ação do Teu Espírito Santo de Deus, Em mim, em cada um de nós. Queremos, Senhor, beber da água da vida, Mas queremos o fogo do Teu Espírito, para arder em nós. O desejo de ser mais Teus, o desejo de santidade, O desejo de buscar-te cada vez mais. Vim, Espírito Santo de Deus, reinflamar em nós a chama, A chama que recebemos no dia do nosso batismo. Vim, Espírito Santo de Deus, levantar os que estão caídos. Vim, Espírito Santo de Deus, animar os que estão desanimados. Vim, Espírito Santo de Deus, consolar os que choram. Consolar os que estão angustiados. Vim, Espírito Santo de Deus, e trazer vida nova. Porque é isso que nós queremos, vida nova. Queremos ser homens novos, mulheres novas, Pela ação do Espírito Santo de Deus. E por isso nós pedimos, Espírito, Espírito, Que desce como fogo. Vim, como em Pentecostes, como o Senhor agiu na vida dos apóstolos, Reunidos no cenáculo, junto com Nossa Senhora. Haja também em nós. Traz para nós, traz nessa hora, um novo Pentecostes em nossas vidas. Para que possamos ser inteiramente do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem. 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 Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem. 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 Vem, Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Vem, como em Pentecostes. Vem. E enche-me de novo. De novo Me abandonar no teu querer Preciso fazer a tua vontade em minha vida Eu vou deixar me guiar Me abandonar no teu querer Preciso fazer a tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu sei que irei Eu irei aonde fores, Senhor Eu sei que irei Eu irei aonde fores, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor Tua graçao Tua graçao Tua graçao Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí